TV Pedra Branca, a sua TV, sempre com você. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde, estamos iniciando agora mais um programa Saúde e Bem-Estar. Eu sou a Marina Camargo e hoje vamos falar sobre a saúde infantil. Tínhamos dois convidados para hoje. O professor Murilo teve um atraso no voo voltando... Perdão, o professor Nelson teve um atraso no voo voltando de Brasília. Então, a gente está aqui com o professor Murilo e vamos trocar uma ideia bem bacana aqui. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite, trocar essa ideia com a gente. Eu me sinto lisonjeado por estar aqui conversando nesse programa que seguramente tem uma audiência muito boa e, para mim, é muito bom. Agradeço a produção e a Marina. Ai, obrigada. E o pessoal ali que está nos assistindo também. E agora, fazendo uma breve introdução, assim, para apresentar essa figura que está aqui com a gente. O professor Murilo Capela, ele é natural de Florianópolis e está na carreira de medicina há 50 anos. É isso, professor? Pouquinho mais. Pouquinho mais ainda. Pouquinho mais, 55. 55 anos. É carreira, né? É longa. Ele estudou medicina na UFPR, em Curitiba. É especialista em cirurgia pediátrica e pioneiro dessa especialidade em Santa Catarina. Como professor da UFSS, que fez carreira obtendo título de livre docente, doutor em ciências e professor titular, tendo criado a disciplina cirurgia pediátrica no departamento de pediatria. Iniciou a prática e especialidade no antigo hospital infantil Edith Gama Ramos, onde criou o programa de residência médica em cirurgia pediátrica, um dos mais conceituados do país que teve sequência no hospital infantil Joana de Gusmão, do qual foi diretor-geral de 1979 a 1981 e de 2013 a 2015. Foi professor do curso de medicina da Univale e é consultor acadêmico e professor de ética médica e bioética do curso de medicina da Unisul, onde foi alvo de homenagem por parte dos alunos com a criação do centro acadêmico professor Murilo Capela. Foi presidente da Associação Catarinense de Medicina, da Academia de Medicina de Santa Catarina, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica, da Academia Nacional de Cirurgia Pediátrica e membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Também foi vice-presidente da Associação Médica Brasileira para a região sul por duas vezes e diretor de Relações Internacionais de 2007 a 2012. É autor dos livros científicos Alarme Cirúrgico do Recém-Nascido, Doenças Cirúrgicas Ambulatoriais em Crianças e também dos livros de crônicas Medos de Injeção, Ponto de Encontro, Jamais Faça Promessa e Tempos Modernos. Alguns até que eu ganhei de presente aqui hoje. E vamos começar esse programa então. Vou começar lendo para vocês um poema que o professor Murilo escreveu em um desses livros, que é o Pacientes Inesquecíveis, que está aqui comigo, que se chama Sou Médico. Vi um filho em cada criança, vi em seus pais olhares de esperança. Vi em cada paciente um ser angustiado, buscando o momento de ser ajudado. Vi medo e incerteza, ansiedade e dor. Vi também muito afeto e amor. Vi caridade, compaixão e alegria. Também vi momentos de grande euforia. Vi demonstração de gratidão e solidariedade. Vi brotar nos corações lampejos de amizade, de gente procurando crescimento e se entregando com muito desprendimento. Vi e vi momentos de muita emoção. Sou humano, fiz e faço tudo com o coração. Uma pessoa que nasceu para pessoas ajudar, apenas fazer o bem e sempre ao próximo se doar. Eu sempre tive um sentimento maior de tudo fazer dando o meu melhor e cumprir meu dever de modo muito ético, porque sou médico, orgulhosamente médico. Que lindo! Muito importante! Obrigado! Muita gente importante, né? A gente começar até falando sobre isso, por mais que o programa seja falar sobre a saúde das crianças, né? A gente falar sobre essa profissão. E antes a gente estava aqui iniciando o programa, eu comentei com o professor de quando eu tive um momento de conhecer um pouco o que era medicina e de um médico falando justamente isso. Vocês aprendem o que é a profissão na faculdade, mas o mais importante para guiar essa vontade é ter amor por ser humano, né? Pelo ser humano. Então, professor, nos conte um pouco o que é essa profissão, o que te fez escrever esse poema com tanta sensibilidade e amor por essa profissão. Fique à vontade. Muito bem. Eu quero só colocar o seguinte. A Unisul sempre teve um programa muito bom de encaminhar seus professores médicos para os cursos de ensino médio. E lá se contava o que é ser médico. Isso que ocorreu quando você teve lá também a mesma coisa. E a resposta sempre é a que eu sempre dou. Ajudar pessoas. A pessoa que quer fazer uma carreira em atividade de saúde, ela tem que gostar de pessoas. E gostando de pessoas, ela passa a ajudar essas pessoas que estão doentes e lutam para recuperar sua saúde. Então, quem entrar na carreira da saúde e não tiver um bom relacionamento com pessoas, é melhor escolher outra carreira. Vai para a área técnica, porque em saúde vale muito o relacionamento com o paciente, que é o que é mais importante. Passar informações, dar carinho, dar apoio, porque isso faz o paciente melhorar. Inclusive, se você, em algum momento da carreira, sentir que não está conseguindo atingir esse objetivo, cumprir essa finalidade, é melhor parar. Então, ser médico é isso aí. Obviamente, precisa ter vocação. A palavra vocação vem do verbo vocare, quer dizer um chamamento. É um chamamento interno. Eu, por exemplo, sempre quis ser médico. Eu não me lembro, estando em ensino secundário, procurar outra carreira. Eu sempre quis ser médico. E me adaptei a essa carreira de uma forma maravilhosa, porque eu sei me relacionar com as pessoas. E é esse relacionamento que me deu sucesso na profissão. Além, naturalmente, de estudar, de participar de cursos, eventos, congressos, atualização do Brasil no exterior. Mas, fica sempre aquela mensagem. Eu faço isso porque eu quero ajudar pessoas. Então, esse é o segredo, pelo menos, é o meu ponto de vista. E qual que é a relação desse humano, né? De você olhar para um paciente, né? Com... Eu sou uma pessoa que pode auxiliar, que pode ajudar ele, né? Qual que é essa relação com a ética? Que você tem aulas, né? Que você fala bastante sobre isso e tudo mais. E também, o que é a bioética? Que você também comenta nas suas aulas e em alguns materiais ali que a gente estava lendo. Quando a gente exerce a profissão, a gente tem que exercer a empatia. E a empatia é a capacidade do ser humano de se colocar no lugar de outro, sentir os seus anseios. E a partir daí, como médico, procurar ajudar, conversar, mão no ombro, amparar. Essa é a situação fundamental para a gente poder exercer bem a profissão. Eu sou professor de ética médica e bioética na Unisul. Há 15 anos, aqui. Não, comecei em Tubarão, depois vim para o curso de medicina aqui da Pedra Branca. Eu sempre transmito isso aos alunos. Eu dou aula para aluno do primeiro período, primeira fase. O jovem que saiu do ensino médio, 18 anos, 19 anos, e já começa a receber esse tipo de informação. E dou aula também, junto com o professor Nelson Guizá, de bioética. Se nós formos olhar a palavra bioética, é a ética da vida. E como ética da vida, ela envolve todas as situações que podem ocorrer na vida do ser humano. E aí entra transplante de ovos, célula-tronco, tudo aquilo, aborto, tudo que envolve o ser humano, está dentro da bioética. Mas a bioética não se refere exclusivamente à vida humana. Ela se refere também a tudo que envolve o planeta e a sua diversidade. Inclusive, parte de agricultura, as florestas, tudo que envolve o ser humano. Porque o bio é vida. E não significa só vida humana. Como nós ensinamos na medicina, a bioética, para nós, diz respeito a esse relacionamento, colocando princípios e valores, principalmente, junto com a ética. A ética, que, como diz o Mário César Cortella, o filósofo, pode se resumir em três verbos. O querer, o poder e o dever. O querer, eu quero fazer determinada coisa. O poder, eu posso fazer determinada coisa. E o querer e o dever, eu devo fazer? O devo fazer é que está a repercussão. Se eu fizer isso, qual será a repercussão? Então, se a ética é o comportamento do ser humano, de forma adequada perante a sociedade, ele tem que ter uma cinetinha na cabeça que diz, eu não devo fazer isso. O que eu não devo fazer pode prejudicar a ele e prejudicar as pessoas com quem ele vive. Isso é o que nós ensinamos. Nós não ensinamos Platão, Sócrates, Aristóteles. Não, nós ensinamos o dia a dia da profissão. Ensinamos a profissão médica, o futuro da profissão. Se eles estão adequados, conforme aquilo que nós estamos ensinando, é isso que eles querem no futuro. É a nossa forma de ensinar, e não filosofia. Filosofia para o estudante de medicina é outra área que quem ministra é filósofo. No nosso caso, nós, em resumo, ensinamos a ser médico. Qual a atuação do médico como ser humano em sociedade, o que ele pode fazer, o que ele não deve fazer. Seguir o código de ética médica, porque o código de ética médica é a nossa Bíblia. Porque lá diz o que o médico pode e não pode fazer. E esse código, ele é atualizado a cada oito, dez anos, em função de novidades que surgem na medicina, que tem que se adequar. Quando eu estudei medicina, não existia AIDS, por exemplo. Não tinha doença, não tinha esse diagnóstico desse vírus. De repente, a atuação com AIDS passou a fazer parte do código de ética médica. E assim por diante. Então, o que nós passamos de ética e bioética, ao jovem que saiu do ensino médio, médico é dizer, como ser médico? O que é ser médico? O que é a carreira? O que é a profissão? E o que é a bioética? E vai resumir tudo isso. E dentro disso, a gente estava aqui falando, né? O professor, a especialidade dele é em cirurgia pediátrica, né? Então, a gente entra em um outro universo, né? Que é o universo das crianças, né? O universo infantil. E aí, no meu olhar aqui de entrevistadora, de apresentadora, ele me traz uma sensação de ser ainda mais importante esse diálogo que a gente está tendo, né? De olhar com todo esse aparato que está nos trazendo, essa área da medicina, né? Exatamente. O que ocorre é o seguinte. Me perguntaram aqui, alunos me perguntaram, né? Como se deu a evolução da pediatria. Evolução da pediatria olhando a criança como um todo, os resultados na criança. Eu sempre digo o seguinte. É um bom pré-natal, em que a mãe tem que ser muito bem acompanhada pelo seu despetra. A leitamento materno que revolucionou a pediatria porque passou a imunidade da mãe para o filho. E passando a imunidade para ele, ele não fica doente. Professor, o terceiro a gente vai deixar para o próximo bloco. Pode ser? Pode não. Porque daí a gente faz um suspense que eu estou super curiosa. Eu prometo que eu não vou descobrir. Para a gente descobrir todo mundo junto e fica para o próximo bloco. Então, continuem com a gente para não perder esse bate-papo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Dom Pedro Barber Shop, tudo em cortes de cabelo, barba e design de sobrancelhas. Ambiente com sinuca e cerveja. Qualidade pelo preço justo e o atendimento que você merece. Dom Pedro Barber Shop, Rua Prefeito Reinoldo Alves, 1345 Passa 20 Palhoças. What? 999-15-0822. Estamos de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, hoje falando sobre a saúde da criança. Agora com o professor Murilo, que nos trouxe muita história, um aparato imenso de conhecimento. E vamos continuar então, que eu interrompi ele nesse último bloco, para a gente continuar agora, nos falando então dessa terceira fase aí, que você estava falando da importância de olhar então para a parte ética, para a parte humana. aí já relacionando com a criança, com o seu olhar. E aí entramos na evolução da pediatria. Onde eu falei, primeiro, o pré-natal. Fazer um bom exame pré-natal. Preparar o futuro ser que vem ao mundo. A segunda, aleitamento materno. Aleitamento materno transmite imunidade da mãe para o filho. O terceiro é imunização, é vacina. As vacinas realmente trouxeram um avanço para a humanidade. Eu sempre digo que o Alberto Sabin, da gotinha, da vacina da gotinha, deve ter uma estátua, um busto, em cada cidade do mundo. Porque a criança, até os cinco anos, duas vezes por ano, pingar duas gotinhas na boca, e não ter mais paralisia infantil, não ter mais poliomielite, que é um nome técnico, é uma coisa fantástica. O Brasil está isento de paralisia infantil desde 82, 83, por aí, por causa da vacinação em massa. E o doutor Alberto Sabin, que começou essa vacinação em Florianópolis, ele esteve em Florianópolis em 1981, ele iniciou a vacinação em massa, que hoje está em todo o Brasil, em Florianópolis. Foi aqui, foi feito um projeto do governo, ele veio e aqui ele começou. E a quarta, que aí é da minha área, é a possibilidade de se operar defeito congênito, do recém-nascido. operar a criança com um dia de vida, dois dias de vida, sair da barriga da mãe para a sala de operação, aí tem que ter, naturalmente, infraestrutura adequada, de médicos competentes, enfermagem competente, e equipamento que permita se atingir o objetivo de resolver o problema. Algumas das crianças que estão no meu livro, Pacientes Inesquecíveis, eu operei no primeiro mês de vida, até com um dia de vida. E hoje elas estão aí com 30 anos, 35, porque lá atrás se conseguiu montar no hospital infantil uma estrutura adequada para impedir que essas crianças com um defeito congênito grave viessem a morrer. Isso melhorou muito para a queda da mortalidade infantil. Então, são situações que realmente ajudam muito isso aí. E na pediatria também, o diagnóstico precoce de problemas de recém-nascido, que hoje tem uma especialidade só dedicada a ela, que é a neonatologia, que é a especialidade do professor Nelson Grisato, que estaria aqui para poder falar sobre isso. No próximo programa vamos conversar sobre isso. Traz ele. Professor, e nos conta algumas curiosidades, assim, né? Só essa que o senhor já nos falou agora, de operar crianças, às vezes, com um dia, bebês com um dia de vida, já é uma grande curiosidade, né? Que é bastante forte, assim, né? A gente falar sobre isso e a importância, né? O valor, nossa, é muito bacana, assim, o senhor trazer isso. E outras histórias, ou histórias mais detalhadas, às vezes, de alguma criança específica. Tem algo, assim, quando eu faço essa pergunta, que vem na sua cabeça, assim, por primeiro, que chama a sua atenção, que você leva, assim, para a sua vida, para a sua carreira? Bom, eu vou falar na principal criança que está no livro. E essa foi a que marcou a minha carreira. Ela hoje está com 28 anos. Foi uma criança que nasceu com o osso externo, que é esse osso que nós temos aqui, o externo, aqui, nasceu aberto. Só preso aqui embaixo. Nasceu aberto. Como nasceu aberto? Coração para fora, pulmão para fora, batendo aqui fora do corpo. Professor Nelson Grisar, como neonatologista, atendeu essa criança na maternidade Camela Dutra, e me telefonou. Olha, nasceu a neta de um médico, que está com esse problema, você tem que ir aqui e ver. Eu fui lá, vimos, olhamos, fotografamos, é um negócio extremamente raro. Ele correu para a literatura, a época vigente, tinha 18 casos descritos na literatura mundial. Caramba! Aí eu disse a ele o seguinte, vamos esperar um tempo, ver se tem outros defeitos associados, que raramente um defeito vem sozinho. Está sempre acompanhado de outro. Vamos esperar e depois vamos programar o que fazer. Eu não tive dúvida, eu não tinha experiência, ninguém tinha. Aí eu comecei a telefonar para alguns amigos, cirurgiões pediátricas do país. Fiquei para São Paulo, Rio, Curitiba, Porto Alegre, Londrina, colegas meus, professores, universitários, relatando a criança, contando como ela estava. E eles também não tinham experiência nenhuma. Nenhuma. E aí ele, um de São Paulo, me disse o seguinte, Capela, isso aí é só o Joano de Gusmão, que tem uma infraestrutura realmente muito adequada, não manda isso para ninguém, você tem que fazer. Tudo bem. Aí eu chamei um colega de especialidade, doutor Euclides Quarerra, que trabalhamos juntos até hoje, um anestesista, e fizemos um planejamento anestésico cirúrgico para a criança. Como eu fui estagiário em Boston durante um tempo, lá na Harvard, estudei lá, eu tinha visto muita cirurgia, aqueles peitos de pombo, criança que tem peito de pombo para frente, ou criança que tem um peito para dentro, chamado peito escavado. Que é quando esse mesmo osso, ele fica mais para fora, ou mais para dentro. Ou mais para frente, ou mais para dentro. Eu vi muito a operação dessa lá, e comecei a fazer aqui. Então, como ele sabia que eu tinha experiência, que eu tinha visto lá nos Estados Unidos, e disse, não, opera aí. Aí eu fiz um planejamento cirúrgico e operei a criança. Ela ficou 15 dias entubada na UTI, e depois de 15 dias, você tem que tirar o tubo e fazer uma tracheostomia. Até antes, porque senão pode dar problema na corda vocal. Mas nesse dia nós tiramos o tubo e ela respirou sozinha. Aí foi embora. Foi embora. Foi, 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 foi. Um mês esteve alta. O tempo passou. Neta de um colega meu, ginecologista, doutor Hamilton. Um dia eu fui ao aniversário de um sobrinho, num edifício aqui em Coqueiros, e lá eu olhei e vi uma senhora, eu vi uma menina, e vi uma senhora. Eu conheço aquela senhora. Aquela senhora é mãe dessa menina que eu operei. Aí ela me viu e foi à minha mesa. Sei o que eu lá. Ela assim, está vendo ali, está vendo a Renata ali? Ela, que idade ela está? 14 anos. Aí chama a Renata. Ela veio, abraça, chora, aquela coisa toda. Passou o tempo. Eu estou num casamento, a coisa de que eu vim cinco meses, e vi o avô da criança. Aí ele bateu em mim e disse assim, Capela, olha quem está aqui. Aí eu disse, é ela, é ela. Ah, não, agora o abraço é meu. Aí bati nas costas dela, ela se levantou, olhou para mim e disse, aí o Hamilton assim, é ele que te operou? Ah, eu sei, eu me lembro. Posso dar um beijo, tio? Aí deu, aí foi uma choradeira, mãe, pai, eu, a menina. Aí eu perguntei, que idade tu estás? 28 anos. Eu disse para ela, tu é personagem do meu livro e faço questão da tua presença no lançamento. Eu vou te mandar o convite. E ela foi. Foi o avô, avó, pai, mãe e ela. É a minha número um desse livro aí, porque foi a situação mais difícil e mais complexa. Tem que botar aquele coração para dentro, pulmão para dentro, fechar o osso. E ela hoje está há 28 anos. Está ótimo. Incrível. Então, essa aí realmente marcou muito. Foi a número um. Antes de eu te pedir como que tu se sente em relação a isso, que eu acho que é bastante valioso, assim, né, você nos contar um pouco, eu gostaria de saber, você falou da primeira história desse livro, que te marcou. E qual que é a história que fecha esse livro? Eu vou dar a primeira história do livro. Antes de ser cirurgião pediátrico, eu fui cirurgião de adulto. Porque na formação do cirurgião pediátrico, ele tem que primeiro fazer cirurgia de adulto. Eu fiz cirurgia de adulto no hospital de caridade. Eu cheguei da minha residência de cirurgia, no Rio de Janeiro, e eu tinha um barbeiro chamado Seu João. Desde pequenininho, o meu pai me levava nessa barbearia para cortar o cabelo. E eu fui, fui, fui estudando, estudando, voltava de Curitiba, ainda estudei, ia cortar o cabelo, voltava. Quando eu estava ali pelo terceiro ano, o Seu João me perguntou assim, Murilo, tu vais cortar? Eu digo, eu não sei não. O teu pai diz aqui para todo mundo que médio tem que cortar. Médio tem que ver sangue. Tu tem que cortar. Eu digo, olha, Seu João, eu não sei se eu vou cortar. Mas vamos deixar passar o tempo. Quando eu cheguei no sexto ano, que eu fui cortar o cabelo com ele, eu disse, olha, já decidi, eu vou ser cirurgião, vou para o Rio de Janeiro e tal. Aí ele assim para mim, fazendo esse gesto. Esta vesícula aqui vai ser tua. Eu tenho uma pedra grande dentro dessa vesícula e ela vai ser tua. Vai lá, estuda, opera, volta e vai me operar. Bom, passou o tempo. Dois anos depois, eu volto para Florianópolis, fui cortar o cabelo, ele assim, Dr. Murilo, a vesícula é sua. Eu disse, Seu João, Dr. Murilo, que história é? Eu corto o cabelo dentro de dois anos de idade aqui? Não. Todos aqui agora já sabem. Antes era Murilo, agora é Dr. Murilo. Porque o senhor estudou, Seu João, o senhor me chamando de senhor, é senhor e todo mundo já sabe. Resultado. Acertei com ele, operei no hospital de caridade, foi a minha primeira vesícula que eu operei em Florianópolis, a número um. Já tinha operado no Rio, na residência, é claro. Mas ele foi meu número um. Então, ele está no livro. Ele está no livro. E a outra de número um, que também está no livro, é uma história interessante. O governador Celso Ramos inaugurou o primeiro hospital infantil do Estado. Chamava-se hospital infantil Edith Gama Ramos, que é o nome da esposa dele. No dia da inauguração, em 1964, 26 de janeiro de 64, o hospital foi inaugurado, nasce uma criança na maternidade Carmela Dutra, sem o anos, não tinha um canal anão. Me chamaram para ver, eu agendei, investiguei e fiz a operação reconstituída. Cinquenta anos depois, eu era diretor do outro hospital, do Joana de Gusmão, eu resolvi fazer um evento homenageando uma série de pessoas que tinham contribuído muito para o desenvolvimento dos dois hospitais. e pedi para irem atrás do paciente número um, que eu tinha operado. Eu digo, esse homem tem cinquenta anos, nós temos que achar. Fizeram uma pesquisa e acharam. Eu fiz uma homenagem, junto com a Assembleia Legislativa, com o apoio da direção da Assembleia, que homenageamos servidores, pacientes, médicos, administradores, todo mundo. E o paciente número um. Estava lá. Estava lá. E aí, quando ele foi chamado, me chamaram para entregar uma medalha para ele. Aí, eu cheguei nele, deu um abraço, ele me abraçou, e eu disse para ele assim, você tem cinquenta anos. Ele disse, exatamente, tem cinquenta, faz cinquenta anos que eu te operei. Ele disse, meu pai sempre me fala isso. E sempre dizia assim, eu quero muito conhecer o médico que me operou, mas nunca deu chance. Então, agora, estamos nos conhecendo. Um abraço. Ele tinha um dia de vida. Bom, continuaremos com essa conversa, essas histórias no próximo bloco. Continuem nos acompanhando. E qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntas, curiosidades, podem deixar nos comentários. A gente vai dar uma olhadinha e responder aqui. Até já. Tchau. 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 Com os seus filhos, sobrinhos, enfim. Na leitura do meu currículo, você viu que eu exerci N cargos. Não só universidade, como administrativo, políticos, etc. Então, eu tenho relacionamento em várias áreas. Isso me deu uma gama de amigos e amigas muito grande. E como eu sou uma pessoa de fácil relacionamento, de chegar em mim com muita facilidade. Muita gente tem meu telefone, o WhatsApp, etc. Mas já há muito tempo eu recebo um telefonema ou, mais recentemente, vi o WhatsApp para ajudar. O que? Arrumar um leito no hospital infantil que tem um filho do amigo. Arrumar um leito no hospital regional, no Celso Ramos, no Nero Ramos, na Carmela Dutra. Para ajudar a transferência de um paciente que está em uma cidade X para ir para outro local que tem UTI. Ver se consegue arrumar, porque o meu filho está ali e precisa de um leito em UTI. Então, tem muito pedido desse tipo. Ou então, indicação de médico. Ah, eu estou com um problema assim, que médico eu devo consultar? E aí vem a pergunta. Ele tem um NIMED, só atende pelo SUS? Então, são situações que, às vezes, eu vou atrás e pergunto para o médico. Você atende o NIMED? Você atende pelo SUS? Isso aí eu faço muito. E faço muito com prazer, porque eu estou ajudando pessoas. E também, eu sempre, quando converso com amigos, não esqueçam de que nada que ocorre de anormal no corpo humano é normal. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, uma pessoa, uma criança, sente uma dor na perna, aí ela fala, mas isso aí é normal, é criança mesmo, é dor do crescimento. Aí o outro sente urina com alguma dificuldade, então, vai ver isso aí, afimós, com a idade passa. Não é para fazer isso, porque se estiver sentindo alguma coisa, procurar ajuda, procura quem possa dizer, não é nada, isso é normal. Ou isso precisa operar, isso não precisa. Eu tenho vários exemplos, eu posso dar dois agora. Recentemente, um neto de um grande amigo meu, estava sentindo dor na perna, já vinha de um tempinho, aí resolveram pedir para o avô examinar, o avô examinou, estava com um tumor maligno na coxa. Dois anos e três meses de idade. E o avô médico é que fez o diagnóstico. Imagina o susto que isso aí determinou. Era uma dorzinha, uma dorzinha, era um tumor. Ele está sob tratamento, fazendo quimioterapia, está indo bem. Me lembro de uma paciente, e isso aí é preciso alertar. Eu vi uma paciente com dor no ombro, muita dor no ombro, dor no ombro, dor no ombro, foi fazer acupuntura e não melhorava com a acupuntura. Aí foi consultar um ortopedista, um médico. O médico examinou, radiografou, tinha um tumor. No ombro. Quer dizer, quanto tempo perdeu? Então, tem que valorizar o sintoma. Não é dizer, ah, isso não é nada. Sempre é alguma coisa. E quem pode dizer se é ou não é alguma coisa, quem entende do riscado, quem tem formação, tem preparo, e vai dizer, tem que fazer determinada coisa para poder esclarecer. Ah, o meu filho não faz cocô direito, vai ver a da mamadeira que ele toma? Não. Espera, vamos conversar. Vamos ver por que ele não está fazendo cocô direito. Então, tudo isso é importante pensando no paciente como um todo. Ou seja, tem que ter saúde. Você tem que ter saúde. Ah, ele está gripado. Tudo bem. A gripe é porta de entrada de outras infecções, principalmente pneumonia. A gripe tem que ser bem tratada. É resfriado, gripe e pneumonia. Tem que cuidar. E pneumonia é uma doença gravíssima. É uma das principais causas de morte, ainda hoje, em 2018. Vê que o homem chegou à lua em 1969 e nós estamos morrendo de infecção em 2018. E a pneumonia é o grande exemplo. Então, tem que cuidar. Precisa cuidar. Não é só ficar, não, isso não é nada, isso não é nada. Cuida. Porque a doença pode surgir de uma hora para outra e causar um estrago tremendo, não só na pessoa, na família, na economia da família, no abandono de funções, do trabalho, na fragilidade emocional. Então, realmente é problemático. Quer dizer, a mensagem que eu quero dar aqui agora é isso. É isso aí. Tem problema? Procura ver o que é. O que é que se trata? Porque as doenças surgem de uma hora para outra e o principal motivo dela surgir é a baixa imunidade. A baixa imunidade é um alvo para a doença. Tem que ser otimista e não pessimista. Um grande remédio para a boa imunidade é rir, sorrir, rir. A pessoa que ri, que dá gargalhada, que é otimista, ela tem uma imunidade boa. O pessimista tem má imunidade e é alvo de doença, principalmente infecciosa. Então, tem que cuidar disso aí. Eu sempre recomendo a música do Charles Chaplin, Smile, que é uma música belíssima. E diga, ó, lê a letra em português do Smile, você vai entender por que tem que sorrir. E, realmente, não há dúvida. Cientificamente documentado, documentado, que a baixa imunidade tem muito a ver com pessimismo, uma pessoa que não ri e que se entrega. Então, vamos sorrir. Vamos sorrir. Vamos sorrir também. Cuidar, né? Como o senhor falou, assim, né? Cuidar, olhar para os sintomas. Realmente, sintomas são alertas, né? Então, olhar com cuidado para eles, com carinho, né? Poxa, está acontecendo alguma coisa um pouco esquisita no meu corpo, que não é muito comum de acontecer, né? Buscar um profissional capacitado, né? Um médico. Ou, enfim, né? Até o senhor falou da medicina chinesa, né? Mas que seja um profissional capacitado, né? Que fale sobre aquele assunto de forma impecável, né? Às vezes, até a gente traz bastante assuntos aqui, né? E quanto mais aparato, né? Do nutricionista também, para cuidar da alimentação ou atividades físicas, né? A gente, saúde e bem-estar aqui, traz um leque bem grande. E, para finalizar esse programa, professor, que você já deu uma ótima aula aqui para a gente, mas a gente termina o programa e eu gosto de lançar um desafio para as pessoas que estão convidadas. Um desafio super simples, mas que é resumir para você o que é para você saúde e bem-estar. Pode ser em uma palavra ou uma frase. O que é saúde e bem-estar para o professor Murilo? Uma palavra é difícil. Olha só, você tem que ter saúde mental e física, as duas. Eu sempre classifico o idoso de duas maneiras. De 60 a 70 é o idoso jovem. De 70 a 80 é o idoso adulto. E de 80 e diante é o idoso velho. Para se chegar a toda essa situação de saúde e bem-estar, você tem que cuidar da saúde. Cuidar da saúde significa evitar tudo aquilo que faz mal. Então, você tem que evitar que o seu colesterol suba. Tem que evitar sal, porque são duas coisas que levam a hipertensão, levam a AVC. Evitar que o seu açúcar suba e dá diabetes. Então, sal e açúcar causam duas doenças graves que podem levar a infarto e levar a outras doenças do sistema cardicirculatório. E que dá para prevenir, né? Não fumar, porque o fumo não é apenas câncer de pulmão, não. O fumo tem uma série de problemas na coronária, nos vasos em geral. Evitar fumar, dieta adequada e exercício físico. Já está mais de documentado desde a época do Kenneth Cooper, que criou o exercício Cooper. Ele também merece uma estátua em cada cidade, que o exercício físico é extremamente benéfico à cabeça e ao físico. Porque quem pratica exercício físico, naquele momento a cabeça melhora. Inclusive, hoje tem trabalhos dizendo que o exercício físico é um dos motivos de impedir o Alzheimer. Impedir a degeneração cerebral. Então, tudo isso faz parte e ajuda na longevidade. A Associação Brasileira de Qualidade de Vida ensina isso. Exercício físico, quer dizer, evita a vida sedentária. Baixa o açúcar e baixa o sal e não fuma. E, se puder evitar o estresse, vai viver 100 anos, como eu espero viver. E já quero até convidá-la para os meus 100 anos. Você é uma pessoa muito jovem, muito bonita, entrevista muito bem. Convidada para os meus 100 anos. Obrigada, estarei lá, estarei lá. Bom, professor, obrigada, gratidão por ter vindo, por ter conversado com a gente, ter disposto de todo esse conhecimento, desse tempo, dessas histórias. E esperamos você em um próximo momento. Muito obrigado por esse momento que eu vivi aqui, extremamente agradável, que me deu chance de poder falar. Obrigado. Que bom, gratidão. Obrigada a todo mundo que nos assistiu também. A gente se vê num próximo programa. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, elogios, algumas críticas construtivas também, são todos bem-vindos. E, no mais, a gente se vê no próximo programa. Uma excelente semana para todo mundo. E até mais. Uma excelente semana para todo mundo. Uma excelente semana para todo mundo. E aí 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 E aí